Você sabia que o título Round 6 é o modo em que essa série é chamada apenas aqui no Brasil? No inglês ela é conhecida como Squid Game, que significa jogo da lula, fazendo referência ao jogo que é apresentado no primeiro e no último episódio da série. Hoje nós vamos estudar inglês com esta série que se tornou a mais assistida da história da Netflix. Então, vamos lá! Por mais que a série seja coreana, ainda assim contém algumas poucas falas em inglês, principalmente as falas citadas pelos personagens chamados de VIPs, que são apresentados no sétimo episódio da série. Nesta cena em que vamos analisar, os VIPs estão conversando em inglês enquanto os jogadores estão atravessando aquela ponte com vários vidros. Porém, um dos jogadores, por ter experiência com fabricação de vidros, tinha a capacidade de identificar com a refração da luz quais vidros ele poderia pisar durante o jogo. Vamos analisar quais foram as falas dos VIPs durante este momento do episódio. Para começarmos, eu vou propor aqui um desafio. Vamos assistir essa cena primeiramente sem legenda alguma. Perceba o quanto você consegue compreender dessa conversação. Vamos lá! Can ele realmente contar a diferença? Eu acho que sim. Eu acho que ele está examinando a refração da luz. Vamos ajustar os settings. Agora vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Perceba que agora vai ficar mais fácil a compreensão devido ao auxílio visual das legendas. Vamos lá! Can ele realmente contar a diferença? Eu acho que sim. According ao seu registro, ele já tinha um trabalho de fabricação de vidros. Isso foi na reportagem. Como eu não me engano? Não é fácil. Sim, número 13 definitivamente vê algo que outros não podem ver. Eu acho que ele pode examinar a refração da luz. Vamos ajustar os settings. Agora vamos compreender fala por fala. Can he really tell the difference? Can he significa ele pode ou ele consegue? Really significa realmente? Tell the difference? Dizer a diferença? Portanto, essa pergunta completa significa ele realmente pode dizer a diferença? Vamos compreender a pronúncia dessa frase. Can he really tell the difference? Can he really tell the difference? I think so. I think so. Think significa o verbo achar, no sentido de pensar. A frase I think so significa eu acho que sim. Perceba que nós não dizemos I think yes. No lugar de yes, nós usamos so e pronunciamos I think so. 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 According to his file, he once had a job as a glass manufacturer. According to his file, he once had a job as a glass manufacturer. According to, podemos traduzir para de acordo com. His file significa ao pé da letra o arquivo dele, mas podemos adaptar para os registros dele. He once had significa respectivamente ele uma vez teve. A job significa um emprego ou um trabalho. As a, como um. Glass manufacturer significa fabricante de vidro. Então, essa frase completa podemos traduzir para de acordo com o arquivo dele, ele já trabalhou como fabricante de vidros. Quanto à pronúncia, according to his file, he once had a job as a glass manufacturer. According to his file, he once had a job as a glass manufacturer. That was in the report, how did I miss that? That was significa isso estava. In the report, no relatório. Quando ele pergunta, how did I miss that? Significa, como eu perdi isso? O auxiliar did é o que faz a pergunta estar no passado, fazendo o verbo perder significar perdi. Portanto, este trecho podemos traduzir para isso estava no relatório. Como eu perdi isso? No sentido de, como eu deixei isso passar. Quanto à pronúncia. That was in the report, how did I miss that? That was in the report, how did I miss that? That was in the report, how did I miss that? That was in the report, how did I miss that? That was in the report, how did I miss that? That's no fun. That's no fun. That's, abreviado de that is, significa isso é. No fun, significa ao pé da letra sem diversão, ou poderia ser sem graça. Portanto, a frase, that's no fun, pode significar isso é sem graça, ou podemos adaptar para isso não tem graça. Pronunciamos, that's no fun. That's no fun. That's no fun. That's no fun. Yep, number 13 definitely sees something that the others can't. Yep, number 13 definitely sees something that the others can't. Yep, é como se fosse yeah, ou yes, que significa sim. Number 13, significa número 13. Definitely significa definitivamente. Continuando, sees, significa ver. O verbo contém um s no final, por estar sendo conjugado na terceira pessoa do singular, no presente simples. Something significa algo, ou alguma coisa. That, nesta frase, significa que. The others can't. The others can't, significa os outros não podem, ou poderia ser, os outros não conseguem. Portanto, essa frase completa. Portanto, essa frase completa poderíamos traduzir para sim, o número 13 definitivamente vê algo que os outros não conseguem, ou algo que os outros não veem. Quanto a pronúncia? Yep, number 13 definitely sees something that the others can't. Yep, number 13 definitely sees something that the others can't. Yep, number 13 definitely sees something that the others can't. Sim, o número 13 definitivamente vê algo que os outros não conseguem. Sim, o número 13 definitivamente vê algo que os outros não conseguem. Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Eu acho que ele pode estar. Significa ele pode estar. Examining significa examinando. Então, essa frase completa podemos traduzir para Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Pronunciamos Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Eu acho que ele pode estar examinando a refração da luz. Deixe-me ajustar as seteiras. Deixe-me ajustar as seteiras. Portanto, ele está simplesmente dizendo Deixe-me ajustar as configurações. Pronunciamos Let me adjust the settings. Let me adjust the settings. Agora vamos assistir essa cena completa mais uma vez sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender do que da primeira vez. Não se esqueça, volte este vídeo quantas vezes forem necessárias. Então, vamos lá. Can ele realmente dizer a diferença? Eu acho que sim. According a his file, ele once tinha um trabalho como um gelas manufacturer. Isso foi na reportagem. How did I miss that? That's no fine. Yep, Number 13 definitely sees something that the other's can't. I think he might be examining the refraction of the light. Let me adjust the settings. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Lá eu estou aceitando todas as sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Deixe seu like e comente o que você achou desta aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma. Olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em PDF para baixar e além disso, em todo o tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Tchau. Tchau. Tchau.